Parabéns! Um ano trazendo a Brasília muito axé muito glamour, muita coisa boa sucesso pra vocês parabéns que vocês continuem aqui há muitos, muitos muitos anos aqui no Brasil e eu fico muito feliz de estar aqui nessa festa de amanhã voltando aqui mais uma vez obrigada pelo carinho e eu espero voltar aqui em breve nos shows novos em 2011, aliás, ele ainda não é novo pra gente já já está chegando muito feliz da batalha, amor e agora é o seguinte cadê o ventilador lindo? eu amei esse ventilador é muito violência esse ventilador é bom também pra não acabar mais tudo obrigada pelo carinho e a gente vai cantar bastante agora vocês, por favor bota um gostão de favor eu estou sofrendo estou morrendo estou morrendo eu tô morrendo Amor, te receber assim é só chamar, eu vou O que você quiser é só pedir, eu vou E eu não recebo até o poder de ser o som Amor, amor, é a última vez que quiser entender Te mostro dessa roupa, bebe uma mulher E eu não deixo um pouco alto, forte, um coração Porquê por não? Quero ouvir o quê? O que você quiser é só pedir, eu vou E eu não recebo até o poder de ser o som Amor, amor, é a última vez que quiser entender Te mostro dessa roupa, bebe uma mulher E eu não deixo um pouco alto, forte, um coração Comigo não Amor, amor, é a última vez que quiser entender Eu não deixo um pouco alto, forte, um coração E eu não deixo um pouco alto, forte, um coração Comigo não Amor, amor, é a última vez que quiser entender Te mostro dessa roupa, bebe uma mulher E eu não deixo um pouco alto, forte, um coração Comigo não Amor, amor, é a última vez que quiser Nigga, é a última vez que quiser entender Eu não deixo um pouco alto, forte, um coração Amor, amor, é a última vez que quiser entender E eu não deixo um pouco alto, forte, um coração E eu não deixo um pouco alto, forte, um coração